Bem-vindos ao Harcourt Hotel, antigo lado mundialmente famoso George Bernard Shaw. Localizado no centro de Dublín, o hotel encontra-se muito próximo do Temple Bar, centro de cultura e turismo da Irlanda, com uma grande seleção de pubs, restaurantes e museus. O Harcourt Hotel também encontra-se muito próximo das principais atrações da capital irlandesa, os quais podem ser alcançados a pé. Nossa equipe de funcionários é bastante amigável e simpática. Nossos quartos são limpos, espaçosos e contam com uma grande seleção de modernos aparelhos para fazer sua estadia a mais confortável possível. Para maiores detalhes, contacte-nos hoje. Muito obrigado.